Com sede em Araçoiaba da Serra e Sorocaba, a Advice Contabilidade atende empresas e instituições do terceiro setor em quatro estados brasileiros com contabilidade consultiva e gerencial. Vamos conhecer esse trabalho incrível. A história da Advice Contabilidade Consultiva começa em 2017, quando o fundador Felipe Silva iniciou seus trabalhos junto a organizações do terceiro setor, empresas de prestação de serviço da área da saúde e educação, auxiliando essas instituições na gestão financeira, contábil e administrativa. A empresa, que está localizada na região metropolitana de Sorocaba, tem o objetivo de atuar como uma ferramenta de auxílio à tomada de decisões, evoluindo do conceito tradicional de um escritório de contabilidade. A Advice Contabilidade surge da necessidade do empreendedor e do presidente de uma associação de ter uma contabilidade personalizada das necessidades dele. Ou seja, o objetivo principal da Advice é colaborar com sucesso, seja do empresário ou daquele presidente da associação. A Advice vem se tornando uma empresa referência em contabilidade consultiva e gerencial e oferece um atendimento completo e personalizado. Hoje, atendem clientes em quatro estados e 13 cidades diferentes e, com excelência, contribuem para o sucesso de seus projetos, garantindo segurança, credibilidade e transparência na gestão da organização. Hoje, a Advice Contabilidade oferece um serviço de contabilidade consultiva, que engloba serviços de conformidade, ou seja, emissão de guias, faturamento de folha de pagamento, faturamento de impostos, mas o nosso principal é uma consultoria contábil. Aqui na Advice Contabilidade, os mais de 100 clientes encontram um alinhamento de propósitos, além de toda a estrutura que atenda às suas necessidades e de uma visão sistêmica que solucione todos os problemas apresentados. A empresa possui um time de colaboradores composto por profissionais engajados e qualificados com formação multidisciplinar nas áreas de gestão financeira, contabilidade, recursos humanos e economia e dispõe de um programa de educação continuada, onde parte da receita é destinada exclusivamente para treinamentos da equipe. O cliente não é o cliente número 100. Ele é o cliente específico com todas as suas necessidades, com todos os seus sonhos, com todos os seus projetos. Então ele não é mais um no meio de vários. Então tanto eu quanto nossa equipe pensamos as necessidades e o atendimento de acordo com a necessidade do cliente. Como visão de crescimento, a Advice se enquadra às normas cabíveis, à sustentabilidade e o foco é a expansão de seus negócios em todo o território nacional, visando não apenas na lucratividade contínua, mas sim em oferecer o melhor atendimento de consultoria a seus futuros clientes. Mesmo estando distantes fisicamente, nós conseguimos, graças à tecnologia, estar perto desses clientes e desses projetos de forma muito contínua e eficaz.